A linha de Nazaré, a linha de Tatiô, e mais forte é a minha fé, por mim é o amor. Às vezes eu falo e fico a pensar, sem perceber, me vejo a letrar, meu coração se põe a cantar, da minha gente em Nazaré. A linha de Nazaré, a linha de Tatiô, e mais forte é a minha fé, por mim é o amor. A linha de Nazaré, a linha de Tatiô, e mais forte é a minha fé, por mim é o amor. A linha de Tatiô, a linha de Tatiô, e mais forte é a minha fé, por mim é o amor. A linha de Tatiô, e mais forte é a minha fé, por mim é o amor. A linha de Tatiô, e mais forte é a minha fé, por mim é o amor. A linha de Tatiô, e mais forte é a minha fé, por mim é o amor. A linha de Tatiô, e mais forte é a minha fé, por mim é o amor. A linha de Tatiô, e mais forte é a minha fé, por mim é o amor. A linha de Tatiô, e mais forte é a minha fé, por mim é o amor. A linha de Tatiô, e mais forte é a minha fé, por mim é o amor. A linha de Tatiô, e mais forte é a minha fé, por mim é o amor. A linha de Tatiô, e mais forte é a minha fé, por mim é o amor.